Oi, tudo bem? Bem-vindo ao Oscar Smith. Seja bem-vindo ao TNP Fan, notícias do filme a passar na tela quente e é... Assassino a pressa do fixo 2, A Ressurreição. É um filme a passar na tela quente. No LNT o filme tem Jensen Stark, conhecido pela franquia Carga Explosiva, Jessica Alba, conhecido pelos Quarteto Fantástico e vários filmes. Dois atores bem conhecidos, Jessica e Alba e Jensen Stark. Assassino a pressa fixo 2, A Ressurreição. É um filme de suspense. É um filme dos Estados Unidos. É um filme de 2016. O filme tem uma crítica no site Robert Matói, site crítica, 31%. Foram as críticas para o filme Assassino a pressa fixo. Esse filme tem uma bilheteria de 125 milhões, que o filme arrecadou. Esse filme de 2016 é um filme de ação e thriller suspense. O assassino Arthur Bispo deve matar um chefão de guerra africano, um traficante de pessoas e um vendedor de armas para salvar a mulher que ama de um antigo inimigo. O primeiro filme, Assassino a pressa fixo, é de 2011. Esse filme tem um orçamento de 40 milhões. O filme arrecadou 125 milhões nas bilheterias. Até a próxima! Se você gostou, inscreva-se no canal, curte aí. Trapé fã, fã e filmes séries. Se inscreva para ter mais notícias de filmes, tchau! Tchau, tchau!